E aí, Guibas, chegou, novato do ano... Opa, espero que a galera do Spurs tenha ficado, hein? E aí, o novato do ano não entra na regra dos 65 jogos. Isso salva bem o Imbanjama, né? Que dá para o Spurs dar uma... Sabe, se precisar, o Spurs dá uma segurada nele. Então, você pode ser novato do ano, sei lá, com 58, né? Não sei se o cara que está votando vai levar em conta, porque ele pode levar, né? Ele pode falar, poxa, eu estou votando aqui só os caras com 65, vou votar também com 65 aqui, o novato do ano. Mas não é obrigado, tá? Dentre os últimos 10 vencedores, Guilherme, quatro vezes foi uma escolha 1 de draft, duas vezes foi uma escolha 3. Depois da escolha 1, é que tem mais vencedores do prêmio aí. E essa briga que está hoje também na liderança lá na KTO, Vítor Imbanjama, favorito, 1.94, Scott Henderson, 3.55. Você sabe quem foi o pique 36 ali, Guilherme, que ganhou? 36? É, já falamos dele hoje, hein? Ganhador de prêmio recente. Prêmio recente. Ele é novato do ano, ele ganhou também? Novato do ano. Malcolm Brogdon? Ele mesmo, ganhou o prêmio de novato do ano. Eu lembro que tinha um debate, né? Era Brogdon e quem? Era o Embiid, o Embiid estava no seu terceiro ano. Só que ele não tinha jogos, né? Ele jogou 31, 31 jogos naquele ano. Foi, verdade. O Yokich foi pique 41, viu? Não é ele, não. Mas ele não foi o calor do ano, o Yokich? Não, ele foi, não foi. Pique 11 foi o Michael Carter Williams, num ano em que o Philadelphia estava no auge do processo, né? Eles ganharam o do Miami Heat do Lebron, lembra? Sim. Foi um dos primeiros jogos, assim, eles ganharam esse jogo, falou, ô, essa molecada do Sixers, tipo, não aconteceu nada com a molecada do Sixers. E era um Miami que tinha se juntado há pouco tempo, né? Miami do Big Three, né? Give us! Ó, pique 4 foi o Scott Barnes e pique 2 foi o Jamoran. E esse ano tem duas pique 2, né? Que vem na sequência Chet Holmgren e Brandon Miller. Os dois concorrem a novato do ano. Aqui, ó. E o Chet Holmgren seria um ROI do draft errado. Cinco jogadores ganharam em ano da classe diferente do seu draft. Esses cinco iguas. Rapaz, só brabo, hein? Só brabo. O Jerry Lucas, assim, honestamente, não entra nessa lista aí, né? Porque o restante aí... Bom, vou devagar, né? Vou devagar, porque não é uma lista homogênea, mas assim... Não é, né? Ali no meio, tá concentrado no meio ali, Guilherme. É porque eu... Assim, não tem uma hierarquia bem clara, né? Mas assim, o Jerry Lucas teve uma carreira bacana. Foi um jogador do Knicks, né? Quem sou eu pra falar mal, assim, de jogadores de um time que eu respeito e admiro como o New York Knicks, né? Assim como outras franquias que eu respeito e admiro também. Mas é que, pô, aí a gente tem vários jogadores de grandes temporadas da NBA, temporadas incríveis. Mas o Jerry Lucas foi um bom jogador. Foi campeão, foi all-stop muitas vezes. Baita jogador. Eu acho que ele é pai de um Jerry Lucas que, até hoje, é técnico, né? Ele até faz trabalhos individuais na NBA. Isso. Gosta das chances de Chad Holmgren, Guilherme? Gosto. Gosto das chances do Chad Holmgren. Acho que ele não é meu favorito pra ser nem primeiro nem segundo. Mas acho que ele pode ser... Acho que ele pode ser, sim. Acho que ele é meu favorito pra NBA First Team. All Rookie First Team. Mas é um candidataço, né? É um concorrente bem pesado aí pro Imbaniama. Bem pesado não é meu tempo, né? Mas é um concorrente claro pra Imbaniama. É um jogador muito especial o Chad Holmgren. Eu sou bem interessado nele. Mas pra mim... Muita gente tá sentindo falta do Bilal, ó. Você sente falta também? Não, não, não. Acho que o Bilal tá guardado, assim. Pro momento apropriado crescer, né? No momento certo o Bilal vai crescer, né? Na mão da pessoa certa. No lugar certo o Bilal vai crescer. Por enquanto é... Não é Washington, você acha? Cara, pode ser que sim, né? Mas pode ser que não. Defensores aí do Jerry Lucas no chat estão dizendo que ele é bem melhor que o Ben Simmons. Mas aí, pô... Ok. Não sou eu que vou discordar aí da galera, né? Tem um... Sensação euro, né? Alexander Vezenkov. 30 pra 1. Não? Para, para. Não, para. Mas amassaria um ONBA pra ele? Ou o que sim pra ele? Pode rolar. Acho que pode rolar. Mas assim... Eu não sei qual o papel que ele vai ter no Kings, né? Porque eu tenho a impressão que ele vai ser... O galera tá dizendo que ele não erra nenhum arremesso no treino. Que ele é tipo... Quebrou os recordes todos da franquia em arremesso no treino, né? Porra! Porque aí o Kegan Murray é um baita chutador, né? E o Hertha também. E ele defende. Ele, assim... Ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Mas calor do ano, não. Ao rookie time, pode ser. Dependendo do papel que ele jogar. Mas assim... Os meus favoritos são... Pela ordem, né? Banyama, Scooch, Holmgren. E aí o resto eu tô um pouco confuso. Eu gosto... É igual o Cassinho, então. Porque é exatamente essa ordem. E depois deles, aumenta muito a odd, né? Eu tenho o Jair C. Walker mais alto que ele aí, né? Não tá nem aí, né? O Jair C. Walker tá pagando tipo 45 pra um. Eu gosto muito do Jair C. Walker. Eu acho que ele vai... Eu quero botar ele no First Team. All Rookie First Team. Eu acho que ele é um dos meus favoritos pra isso. E, cara, eu gosto, pra fechar esse time dos meus palpites, o Ken Withmore. Ah, não, não. Vou mudar. Vou mudar. Pode mudar? Pode. Pode mudar? Temos esse rigor. Vou colocar aqui o meu caso do Utah Jazz. Keyonte? Keyonte George, meu amador aí. De quem soltei a mão muito temprano, né? Mas agora eu tô fechado com ele.